Vamos lá. Outro assunto que eu achei bem interessante é o seguinte. Eu até anotei aqui. Eu vou meio ler, meio comentar aqui. Quer ler, Janet? Quer? Você quer só comentar? Quer só comentar? A letrinha tá pequena. Claro, claro. Sabe que meus olhos não ficaram boas nem tanto. Bom, pra quem conhece a loja, tem uma loja nos Estados Unidos chamada Camping World. O mundo do Camping. Essa loja Camping World, pra quem não conhece... É um sonho. É assim. Não é uma loja, né? Tem lojas de todos os Estados Unidos. É um grande galpão, uma loja monumental, parece o pavilhão de exposições da MB, só com coisa de esporte. Embora ela chame Camping World, ela tem pra tudo que é esporte. É, tudo que é outdoor, né? Tudo que é outdoor. Eles caçam muito lá, então tem coisa pra caça, tem coisa pra vela, tem coisa pra moto, tem coisa pra barraca, motorhome, tem tudo setorizado, assim. Coisa pra observação de pássaro, né? Então, vou dar um exemplo pra vocês, pra vocês terem uma ideia. Eu fui numa sessão lá, passeando, né? Porque é um passeio que você gasta o dia inteiro. Nós ficamos horas lá dentro, batendo perna ali. E aí, nós fomos numa sessão que eu achei muito engraçado, foi uma sessão de caça, que é uma coisa que eu não gosto, não pratico, não praticaria, mas eu fiquei curioso, porque faz parte da cultura americana, né? De muitos estados. Então eles têm lá, uniforme camuflado da floresta tal para a época do outono tal. Uniforme camuflado para a floresta tal do verão. Uniforme camuflado, e assim, arara gigante daqui, né? Coleira para você ensinar o seu cachorro, você tem o comando, e você pode dar o comando, e ele sente uma vibração, e aí conforme a vibração que ele dá, você treina ele para ele fazer determinadas coisas. Mas assim, 150 coleiras de tipos diferentes, de marcas diferentes, de fabricantes diferentes. 200 casacos de tipos diferentes, de estações diferentes, para regiões diferentes. E por aí vai, né? Aquelas câmeras com sensor, né? Para fotografar... Bicho de imagem, de celular, e tal. Um corredor só daquilo. Dá vontade de você sair com tudo. De fora o que tem específico para cada esporte e tal, é... Bom, essa é a Camping World. Apresentados, trailerados, do Botequeiros, Camping World, Camping World, trailerados, do Botequeiros. Então, a Camping World anunciou, na semana passada, hoje é dia, vocês estão vendo isso amanhã, que é dia 23, né? 23, sexta-feira. Hoje é quinta, nós estamos gravando, nós gravamos sempre na véspera. Ela anunciou na semana passada, então é bem recente mesmo, que ela está montando uma instalação para fornecimento de energia elétrica. Depois, esses postos de combustível, quem já passou por algum graal que tem, né? Tem um lugar para você carregar carro elétrico. Em Draper, Utah, que se chama Electric World. Por que eles estão fazendo isso? Por quê? Porque eles entraram em parceria, em dezembro de 2020, junto com a Lordstown Motors, e estão criando veículos de recriação elétricos. Olha só. Essa Lordstown é uma empresa que produz o Endurance. O Endurance é uma caminhonete elétrica, já. Eles chamam de truck, né? Já é uma caminhonetona totalmente elétrica, que ela já produz. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão montando camper e motorhomes. E o motorhome também em cima desse chassi. Pequenos motorhomes e campers em cima desse chassi. E como, claro, a Lordstown não tem a estrutura de distribuição de pontos, porque ela só tem uma fábrica, ela se associou com a Camping World para que a Camping World entre com o fornecimento da infraestrutura necessária pelos Estados Unidos todos, para que esses motorhomes e campers elétricos possam ir para o mercado e possam viajar dentro dos Estados Unidos. Então, elas programaram protótipos de motorhomes e campers para uma apresentação em junho agora, desse ano. E a Lordstown afirmou que esses planos começaram em janeiro, tendo junho como data prevista para a estreia dessas unidades aí experimentais. Eles estão chamando aí de RV classe E, de elétrica. O acordo prevê que a Camping World atenda os veículos da Lordstown no futuro e também passe a vender esses... Então, quer dizer, os caras não vão dar o ponto de sinal, já vão fazer também a venda dos RVs, dos veículos de recriação elétricos nos seus pontos na Camping World. Porque eles já têm essa estrutura, né? E a Lordstown fica em Ohio. Ohio, para vocês terem uma ideia, é bem no norte, é divisa quase com o Canadá ali. É um lugar bem frio, bem longe. E eles querem atingir os Estados Unidos todos. E a previsão para estar disponível para o público já é ano que vem, né? Já. Então, eles vão fazer essa apresentação experimental agora no meio do ano e já para janeiro, né? Para janeiro, fevereiro de 2022, já está com a previsão de estar disponível para o público. Olha que coisa rápida, né? Desde o começo do projeto até a... É, um ano praticamente. Bom, eles não falaram exatamente a data, eles falaram em 2022, né? Essa plataforma fabricada pela Lordstown, ela também pode ser integrada com quinta roda. Ou seja, eles têm potência e autonomia para puxar a quinta roda também. Então, assim, é um outro mundo que se abre aí, né? Então, a Camp World anunciou que ela está investindo 4 milhões de dólares na infraestrutura para lidar com a eletrificação, que inclui também, além dos pontos físicos, o treinamento do pessoal de serviço e call centers de atendimento para esses pontos e para revender esses produtos. Muito legal, né? Mas qual será a autonomia do negócio desse? Cara, eu acho que tem lá lá... Que eles têm também, né? Que nem a gente, tem umas extensões grandes, né? Tem, mas eu não entrei com detalhes lá na Lordstown, no site da Lordstown, mas como ele já tem esse Endurance à venda, deve ter essas informações lá no site deles. E eles também vão trabalhar com a Good Sam, Good Sam, guarda-se-não, que o CEO, né, o BAMBAMBAM, o Maioral, é o mesmo da Camp World, ou seja, já está embutido, né? A Good Sam já está meio que embutida aí na plataforma de serviços para garantir essa parceria aí para funcionar. O que é a Good Sam? A Good Sam é um clube de serviços ligados aos veículos de recriação que fornece uma série de soluções, mecânico, atendimento de 24 horas, seguro, desconto em lojas, equipamento... Campos. Campos. É tipo um clube de serviços bem interessante que tem lá. Só se procurar Good Sam, S-A-M, Good de bom, né? O Bom Sam, não sei se é Sam de Samaritano, ou se é o Sam do Tio Sam, ou se é um trocadilho, né? Não sei nem se Samaritano seria do jeito que eu estou imaginando, né? Ou se é um falso cognato. Mas é isso aí. Então, essa é a... Vamos dizer, a novidade que a gente traz aí no Boteco para vocês. Botequeiros de plantão! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí